Nós mulheres, principalmente, temos que unir, se unir umas com as outras, ajudar, levantar umas as outras, apoiar umas as outras, porque só nós mulheres sabemos a dificuldade que temos para treinar. Muitas são mães, esposas, trabalham fora e ainda assim têm condições de botar um kimono, entrar no tatame e lutar de igual para igual. Parabéns a Mai pela iniciativa de ter feito esse aulão. Eu tenho certeza que vai ser um dia muito especial para a gente. Então, eu só quero agradecer a vocês. Essa casa aqui também é de vocês dois e eu estou muito feliz por poder compartilhar com vocês. Obrigada. De ultimão, eu queria convidar para a gente... O jiu-jitsu, ele começa em pé, né, gente? Geralmente, no canto de rata, a gente começa em pé. Então, eu queria chamar aqui a Débora, que teve lutando recentemente judô, trouxe medalha para a gente. Não esperava ser chamada agora, né? É de primeira. Bom dia, meninas. Estou muito feliz de estar aqui. Eu recebi o convite da Mai. Eu acho que a maioria, acho que 98% não me conhece. Eu treino jiu-jitsu há mais de 12 anos. Esse ano eu recebi a faixa preta. Comecei com o Paulo Coelho lá atrás, né? E aí o Paulo Coelho foi para os Estados Unidos e o André Júlio ficou. Acho que o André Júlio todo mundo conhece. Abriu a academia e desde então a gente treina. Hoje eu estou com a minha companheira de equipe aqui. Acho que a Lívia luta mais campeonato do que eu. E assim, o jiu-jitsu, como ela falou, para mim o jiu-jitsu é uma terapia, né? Não sou atleta, né? Eu já tenho uma vida, né, de trabalho, enfim. E para mim, eu acho que para não fazer terapia fora, o jiu-jitsu eu sempre treinei. Eu já fui atleta de judô, né? Quando eu era nova, né? Eu já sou master 2 ali, então a gente já... E esse ano eu resolvi me desafiar. Falei, esse ano eu quero voltar a competir, competir no jiu-jitsu. Duríssimo. Fui na marrom, fui campeão amazonense, depois eu vim na preta, lutei com a Mai e fui para o brasileiro de judô agora, master também. E fui na fé e na coragem, a gente trouxe uma medalhinha de lá, né? Depois de... Desde 2005, sem contar um kimono de judô, foi bem legal. E aí eu... Resumindo, essa é a minha história, né? Então esse ano, eu acho que algumas pessoas estão me conhecendo porque esse ano eu voltei a competir. Depois de quase 20 anos sem competir nada, né? 15 anos sem nem competir judô, nem nada. É... E é isso. Vamos começar com uma pedinha. Obrigada. Cuidado. Antes da gente começar o microfone. Antes da gente começar o nosso treino, eu queria chamar aqui, rapidinho, a atual campeã do IGP... Pra mim é aqui! Pra mim é aqui! Pra mim! A outra... Pra levar um pouquinho! A minha filha é aqui! Querida, mamãe, nem eu esperava! Ela tá falando um pouco do teu... de como foi. Gente, esse aqui é o Andriele, todo mundo conhece. Eu tava campeã do IGP. Fala aí, Andrie, como é que foi essa experiência? O que você tem na Jiu-Jitsu? 9 anos. 9 anos. Sempre foi do Carlos Holanda? Não. Tô com ele 6 anos. 6 anos? E como é treinar lá no Carlos Holanda? Você gosta de treinar lá? Com certeza. É sim. É muito forte o treino, né? É, forte. E como foi pra você ganhar esse título? Você esperava? Você esperava ser campeã de GP? Esperava. Esperava? Deu muito pra isso, né? Quatro treinos por dia, sim. Quatro treinos por dia, tá vendo, gente? Então é isso. Tirou meninas fortíssimas, meninas que eu tava apostando, né? E aí foi campeã. E é isso. Seja bem-vinda. Daqui a pouco você passa uma posição pra gente. Tá. Seja o microfone. Vamos, galera, começar o nosso treino. Vamos formar duplas e fazer um aquecimento rapidão. Vamos lá? Criança, então, a gente sempre fala que no Judô é a primeira vez que é a primeira vez, A primeira coisa que você aprende é cair. Queda, queda pra trás. Então a gente vai... Eu quero que todo mundo caia sem medo, tá gente? Mão pra frente. Simples. E bater. Subir. Porque quando a gente vê o pessoal do judô caindo, a gente vê muito... Porque quanto mais a gente bate no chão, mais o impacto diminui da queda. Parece doido isso. Mas tentem cair sem bater e tentem cair e bater, pra vocês verem o que vocês sentem. Quando eu caio aqui, o meu corpo vai quase todo pro chão. Quando eu consigo tá aqui, né? Tô aqui na movimentação, ela veio, caí, bati, eu não sinto. Eu não sinto a porrada. E o que é mais importante, na primeira vez que eu caí aqui, e eu não fiz essa postura, a minha cabeça tende a ir pra trás e bater no tatame. O que é muito importante, principalmente pras crianças. Quando a gente tá caindo, o pescocinho aqui, ó. Eu posso cair da altura que eu for. Depois a Lívia vai me derrubar, porque a Lívia é do segundo andar que me derruba. É, a cabeça Andréia. Então assim, a gente caiu... Pescoço colado no peito. Pra não bater a cabeça no chão. Tá? Então eu queria que todo mundo fizesse mais cinco vezes só, mas eu queria que caísse mesmo. Eu pensei numa queda muito legal pra gente fazer no jiu-jitsu. Eu acho que dá pra... Se a gente fizer certinho, dá pra cair até passado. Né? É... Vamos lá. Primeira coisa. Eu tô aqui com a Lívia. A Lívia tentou fazer a pegada. Na hora que ela faz, a gente pode fazer... É como se fosse um arm drag mesmo. Fiz um arm drag. Colei ela. Colei. Vou dar uma virada aqui pra vocês. Colei. Eu não fico atrás dela. Eu não fico na frente. Eu fico aqui, ó. Tô aqui. Então voltei. Voltei. E vai ver eu fazer a pegada. Um arm drag veio. Quanto mais tu pegar... Eu sei que na hora do combate a gente pega onde dá. Mas o melhor pra você ter mais... Mais domínio. Aqui, ó. Atrás do cotovelo. Pegou aqui. Ela vem colada. É difícil não vir. A gente vem nessa pegada aqui mais colada. É difícil não vir. Tá? Mas na hora do combate a gente pega onde dá, né? Então eu tô aqui. Ela veio. Colei. Não tô atrás. Não tô na frente. Aqui tem gente que pega na cintura. Aqui. Segura bem. Eu gosto de pegar... Eu gosto de pegar pano aqui. Eu me sinto mais segura. Então o bracinho tá colado aqui. Aquela a gente vai brigar aqui. O que que eu faço? De preferência, essa é uma posição de uma vez só, tá? Tô aqui do lado. Eu vou sair. Essa perna avança. E a outra passa atrás. E aí aqui a gente pode vir passando. A gente pode vir pra... Aí aqui a gente consegue trabalhar. Já tá super ruim pra mim. Já tá ruim. Então a movimentação que a gente vai fazer é... Se vier com cola drag também, dá pra fazer, tá? Cola drag também dá pra fazer. Só que esse braço aqui às vezes ele vai ficar solto e ele pode atrapalhar. Então eu... Eu gosto. A gente veio lá. Veio na arma drag. Agarrei. Agarrei. Aqui é de uma vez só, tá gente? Ó. A perna avançou. E a outra vez. Eu vou fazer um pouquinho bem devagar. Vou tentar não derrubar a Lívia agora. Vai. Pra ficar mais claro. Você quer que eu vire pra cá pra ver o pessoal daqui pra ver? A gente veio. De preferência, mão atrás do cotovelo. Faz uma diferença absurda. Falei. Quem quiser agarrar a garra, eu agarro e seguro. Tô na lateral. Gente, assim, eu tô fazendo isso em três tempos. É... Mas o ideal é fazer em um tempo só. Né? Então a gente avança. É esse movimento aqui que eu vou fazer sozinha. Avancei. E joguei quadril. Uma rasteirinha. Avancei. E joguei quadril. Tá? Perna lá de trás, ela não... A perna de trás, ela não sobe, tá? Ela é aqui. Às vezes você quer bater aqui. Não é a mesma coisa. Ali vai ter uma perna grande. Essa posição é sensacional pra ela. Ela não precisa nem esticar muito, porque a perna dela já tá lá atrás. Então é aqui, ó. Vamos tentar fazer? Ficou? Vai lá. Alguém tem alguma dúvida? Um, dois, três, cinco. Um, dois, três, cinco. Obrigada, gente. Eu vou passar aqui uma raspagem que eu tô... Que eu tô acostumando a usar muito, assim, essa... Essa raspagem de lapela. Eu mudei um pouco o meu jogo. E eu tenho feito muito. E tem funcionado. Eu tô gostando. Eu quero compartilhar com vocês, tá? Eu vou chamar aqui a Esteve. Vem cá, Esteve. Você vai chamar seu oponente pra guarda. Pra guarda fechada, né? Então quando você tiver que ele vai tá brigando com você pra tentar abrir a sua guarda, nesse exato momento você vai tá desfazendo a lapela do seu oponente, tá? Deixando a lapelinha bem solta, pra que você consiga trabalhar bem nessa lapela. O seu objetivo é passar essa lapela embaixo dessa perna, tá? Então o que que você vai fazer? Você vai trazer o seu oponente pra você, fazer com que ela te dê esse espaço. E aí você vai passar a lapela. Ela já tá toda desconfortável aqui. Então vamos lá. Trouxe pra guarda fechada. Desfez a lapela. Eu faço uma alavanca nela com a minha própria guarda trazendo ela pra mim. Ela já vai me dar o espaço. Ela já tá sentada. Ela já tá sentada. Ela já tá sentada. Ela já tá sentada. Vamos lá. Totalmente. Ela era pra trás. Trouxe ela pra mim. Fechei. Pode colocar. É. Dobra o joelho normal. Pronto. Ela quis defender. Ficou aí. Ok. Então eu tenho duas opções. Uma. Bota aí. Deixa pra mim. Até aqui vocês estão entendendo como eu passo a lapela. Ok. Então eu vou distrair ela fazendo uma guarda aranha. Quando ela achar que eu vou raspar ela de guarda aranha, eu giro, trago ela pra mim. Pra quem é marrom e preta, pra quem é de roxa pra baixo, cai passado. Vou repetir. Chamo na guarda fechada. Desfaço a lapela. Trago ela pra mim. Abracei. E ela fechou e defendeu. Então eu quero o espaço. Saí meu quadril. Envolvo ela. E eu vou girar em cima do meu ombro. Que tá segurando a lapela. Tá? Às vezes a gente se apoia com a mão. Pra quem não consegue fazer o giro por cima da cervical, se apoia com a mão. E traz. Quem consegue, quem tem flexibilidade, vai direto. Empurrei. Dei só um upa. Trouxe. Entenderam? Vocês querem que eu repita? Vamos lá. Chamei na guarda. Estourei ela pela. Trago ela com a minha guarda. Subo a minha guarda e ela vem. Aí ela vai defender. Estourei aqui. Saí quadrinho. Empurrei. Pra ela achar que eu quero trazer ela pra cá. Mas eu não quero trazer ela pra cá. Quando eu empurro ela pra cá, ela se empurra de volta pra lá. E aí eu vou. Eu engano ela. Posso cair aqui. Posso cair aqui. Entenderam? Um, dois, três e... E aí eu... E aí eu... Aê galera, valeu! Quem quiser tomar um copinho de água, refrescar, tá liberado! Então, quando a gente chegar pra treinar, dêem o melhor de vocês, mesmo que seja só mais um treino. Porque às vezes é daquele treino que vai sair a tua medalha de ouro, que vai sair o teu cinturão. É de um treino, um simples treino, quando você deixa o seu truco, você deixa o seu melhor, é que quando você vai chegar lá no campeonato, o cara vai levantar a forma. Então, dêem melhor que vocês ajudem umas das outras, né? Apoiem umas das outras, porque a gente é isso. Quanto mais unidas nós somos, mais fortes nós somos. Tá? Obrigada pelo treino, meninas. Não desistam nunca. Não desistam. Obrigada. Obrigada.